O que é a ciclovia de São Paulo? Acho que foi essa a promessa da prefeitura, teve uma ameaça de paralisação por conta de uma ação judicial e, enfim, essa ação acabou, essa liminar acabou derrubada, ela não atingia a ciclovia da Paulista, mas ela atingia todas as ciclovias da cidade de São Paulo e, enfim, a promotora está agora, inclusive, tentando reapresentação, enfim, ainda está uma pendenga jurídica sobre essa questão das ciclovias na cidade de São Paulo. Está judicializada a questão. E acho interessante também, depois, a Dayana falou aqui um pouco antes de começar a transmissão, mas eu acho bom repetir, que na FENAC, por exemplo, é um bom exemplo. E aí, não é uma culpa da FENAC ou algo do tipo, mas, enfim, não existe onde parar a bicicleta na FENAC, por exemplo. A gente está, inclusive, com duas bicicletas dobráveis aqui do lado do palco e umas outras tantas no cadeado ali na grade, ali na entrada da Santos. Enfim, acho que faz parte, é uma coisa que exemplifica o quanto está ainda começando essa cultura na cidade, por aí vai, as empresas todas precisam se habituar, enfim, todos os prédios, todos os espaços. Enfim, é uma coisa que ainda está começando. Era sobre isso que eu estava falando com o Renato, não sei se você quer começar, Renato, fazendo alguma tradição, Renato ou Renata, enfim. Deu? Não, Renato, vamos lá, Renato. Não sei se que sabe. É que você, talvez aí. Por favor, fique à vontade. Bom, gente, primeiro, muito obrigado pela presença. Para mim é um prazer, para mim, inclusive, é um prazer estar aqui no meio da Avenida Paulista, no meio desse espaço tão intenso que é a Avenida Paulista aqui na cidade, que eu gosto muito. Eu, quando recebi o convite para participar desse debate, eu não sou ciclista, eu morro de medo de andar de bicicleta. Eu sou canhoto e ouvi dizer que canhoto morre mais em bicicleta, porque quando está enfrentando uma situação de perigo, o canhoto vai para o lugar onde a pessoa acha que não vai, aí ele morre. E eu acho que, certamente, não são todos os canhotos, mas é o meu caso. Eu sou muito desajeitado, ainda que eu apoio intensamente a revisão das nossas formas de locomoção aqui na cidade. Eu acho que o surgimento do cicloativismo, o surgimento de políticas públicas para as bicicletas é talvez a maior inovação do ponto de vista da qualidade e não da quantidade que a gente passou nessa cidade em muitas décadas. Porque faz muito tempo, faz talvez 100 anos que a gente está falando sobre metrô, faz 100 anos que a gente está falando sobre ônibus e carro também, 80 anos, sei lá quanto. Mas sobre ciclovia, não como um instrumento de lazer, e sim como um instrumento de mobilidade política pública, isto é novo. Eu acho que é uma coisa, realmente, nunca podemos nos cansar de levar isso em conta, como isso é revolucionário. Mas eu queria começar falando de uma experiência que eu tive há muito pouco tempo atrás, alguns meses atrás, muitas vezes a gente fala coisas erradas, né? A gente fala coisas que a gente se arrepende que falou, a gente fala alguma coisa que é mal entendida, mas algumas vezes a gente fala coisas certas, das quais a gente se orgulhia. E eu queria contar uma coisa que eu consegui falar numa reunião, numa festa que eu estava há alguns meses atrás, da qual eu me orgulho muito e eu já repeti algumas vezes essa história. Eu estava numa reunião, numa festa com pouca gente e eu, assim como todos nós, tenho um conjunto de conhecidos que são bastante conservadores. E aí eu estava conversando com uma conhecida minha, que é bastante conservadora, que veio com aquela conversa que todos nós conhecemos. Eu não sou contra ciclovias, mas... E quando a pessoa começa assim, todos nós sabemos que esta pessoa é contra ciclovia. Aí, beleza, ela... Aí, qual era o mas desta pessoa? Eu não sou contra ciclovias, mas os ciclistas são muito loucos. Ontem mesmo eu estava, não sei aonde, em Higienópolis, claro, né? Higienópolis já virou um conceito político, mais do que um conceito geográfico nessa cidade. Eu estava lá em Higienópolis e aí veio uma ciclista na contramão e ainda mal educada e não sei o que lá. Falando alguma... Não lembro exatamente alguma coisa, desqualificando o comportamento da ciclista. Eu, sereno, como poucas vezes eu consigo ser, Quando a pessoa acabou de contar a história do que aconteceu com ela, eu falei assim, Bom, mas é assim mesmo, esta é a vida. E ela estava, né? E eu estava no meu carro e eu não posso pegar o meu carro na contramão e não sei o que lá. E ela fica andando na contramão. Eu falei, mas a vida é assim mesmo. Quem tem... Se o ciclista faz alguma coisa errada, ele pode, talvez, machucar um pouquinho alguém. Ele pode, ele mesmo, se machucar. Podem acontecer algumas coisas. Você, no seu carro, se você faz alguma coisa errada, você pode matar alguém. E é assim que é o mundo. Quem tem mais poder tem que ter mais responsabilidade. E quem anda de carro tem que tomar muito mais cuidado do que quem anda de bicicleta e do que quem anda a pé. Aí, esta pessoa, de novo, muito conservadora, olhou para mim e falou, É verdade. Eu acho que eu consegui persuadi-la. E eu penso mais uma coisa. Provavelmente, esta pessoa, que não tinha 20 anos, estava mais perto de 50 do que de 20, provavelmente, ela nunca tinha ouvido esta explicação. Por que? Que a ideia de que quem tem mais poder tem mais responsabilidade. Para esta mulher, provavelmente... Provavelmente, não. Com certeza, o que era a questão para ela? Quem tem mais poder tem mais poder e acabou. E os outros que têm menos poder têm que se virar. E aí a bicicleta que tem que prestar atenção, é o PDS que tem que prestar atenção. Porque quem tem mais poder sempre foi assim. É a ordem natural das coisas. É assim que a nossa sociedade se constituiu. E nós estamos num momento em que esta formulação está desafiada. E eu acho que nós todos que temos a dimensão de que não é verdade que quem tem mais poder tem mais direitos, tem mais privilégios. E sim, quem tem mais poder precisa ser enfrentado com a ideia que esta pessoa tem que ter mais responsabilidades e tem que tomar cuidado com quem tem menos poder, do ponto de vista do comportamento da cidade. Todos nós, eu acho que nós temos uma missão pedagógica. Em vez de chamar as pessoas, eu podia ter gritado com ela, chamado ela de coxinha, eu podia ter feito coisas aí bastante que a gente conhece também, né? Colocada ela nesta caixinha da direita. Por que eu me orgulho? Porque eu acho que eu consegui construir uma interlocução e eu acho que eu consegui ser um ator pedagógico. E eu acho que a gente precisa usar esse potencial incrível que a gente tem na nossa sociedade hoje em dia, que é uma quantidade grande de pessoas que entendem isso que eu acabei de falar, que todos nós, eu acredito, que operamos nesta chave, para ensinar o restante da nossa sociedade, porque realmente a gente não construiu isso em quatro, cinco séculos de sociedade brasileira, esta ideia do poder é igual à responsabilidade. A gente entendeu sempre que o poder é igual ao direito, ao privilégio, e eu acho que a gente precisa educar a nossa sociedade. Eu acho que se a gente conseguir construir este tipo de ponte, nós vamos estar servindo melhor ao nosso tempo do que desqualificando, tensionando. Eu acho que nós já estamos com uma sociedade suficientemente tensionada. E a minha fala é uma fala que talvez decepcione alguns de vocês aqui, é uma fala pela moderação. Como a gente constrói esta ideia como um desafio? aquilo que eu sei por conta da maneira como eu estou começando a usar a cidade, como que eu posso ensinar as outras pessoas que não sabem, que não querem saber, que não aceitam e assim por diante? É assim que eu queria começar a minha fala. Obrigado, Renato. Renata, temos dois charas na mesa. Nossa, parabéns. Por causa do seguinte, o que eu quero falar é ciclovias, um alívio para a mobilidade em São Paulo. Esse é o nosso grande desafio, a gente não ficar acreditando nos santos, nos milagreiros. As ciclovias em si, elas não são o alívio para a mobilidade. A gente tem que pensar sempre a coisa como um todo, sempre tudo como um todo. Então, qual é o grande alívio para a cidade? A gente trabalhar uma palavra mágica que é o equilíbrio, a equidade, o compartilhamento. E no discurso, como você bem falou, é você conseguir se colocar na pele do, entre aspas, oponente, para a pessoa que não está concordando com você, para você conseguir ter uma linguagem de concordância. Uma coisa muito legal de nós, ciclistas, quem é ciclista vai entender, que nós temos o privilégio de praticarmos o que acreditamos. Então, é muito fácil você falar, recicle o seu material, desligue a luz, economize água, faça isso, faça aquilo, aquele monte de regras que a gente fica batendo na gente, passando adiante, faça isso, faça aquilo, seja assim, seja assim. Nós somos os privilegiados, porque a gente acredita que a gente pode viver em uma cidade sem o uso do motor, se transportando de forma ativa, e a gente não só dá condições para os outros fazerem, mas como a gente pratica. E não tem nada mais poderoso da gente praticar aquilo que a gente acredita. Porque muito depende dos outros para a gente mudar. Poucas coisas dependem da gente. E pedalar é uma coisa que depende única e exclusivamente da gente. Parar de fumar também, é uma boa dica. O que é parar de fumar é facílimo, só depende de você. Agora, para pedalar, só depende de você. É só aliviar e ficar tirando tudo. Então, voltando para a pergunta. Qual é o grande alívio para a mobilidade do solo? É você engajar todo mundo dentro de uma ideia comum, pensando, conseguindo fazer o linguajar, que é o que você bem colocou, que é aquilo que ele entende. Que nem uma criança, né? Você já é grandinho agora, né? Você já pode se vestir sozinho. Aí o cara se veste sozinho, que é um grande alívio para a mãe, porque ele está se vestindo sozinho, e você está empoderando ele do direito de respeitar as pessoas com seus carros nas ruas. Você passar e empoderar os outros. Então, o ciclista tem essa mágica, né? Que ele é empoderado pelo poder de exercitar o que ele acredita. E agora, o grande desafio para nós, ciclistas, é não ficar batendo de frente. Não bater de frente é difícil, até porque os carros vêm em cima mesmo, né? Então, a gente tem que ficar se desviando. Então, como ter uma atitude de não bater de frente? Ainda mais hoje, né? Que é o que a gente vai estar muito falando agora, quando fazer oposição política, qualquer tipo de oposição é entrar nessa. Eu não sou contra a ciclovia, mas, né? Quer dizer, é ser sim contra a ciclovia, hoje fazer oposição significa falar mal de ciclovia, empobreceu, curtido no Facebook é o grande debate. Quer dizer, nós perdemos totalmente o direito ao debate, a construção do diálogo, a construção de soluções. Nós só estamos em cima de ser do contra, ser a favor, ser do contra, ser a favor, e quanto mais você destruir o outro, sem relevar o de bom naquilo que a oposição poderia estar nos colocando. O que aconteceu, aquele nosso manifesto nas ruas, que nós colocamos, sei lá, 7 mil ciclistas nas ruas, com certeza muito mais do que 300 do que a PM falou, mais 7 mil ciclistas nas ruas, mostra muito o que é poderoso essa coisa de se pedalar, de se apropriar do espaço público, de acreditar numa mudança, numa construção de uma cidade diferente, onde gregos e troianos estavam lá pedalando, lutando por uma cidade diferente. Lá, com certeza, tinham pessoas de todas as classes sociais, de todos os debates políticos, de todos os partidos, em cima de uma causa comum. Esse é o poder. Agora, nós estamos perdendo muito na construção de um diálogo. Isso não é só com ciclovia. A ciclovia hoje está na... A estruturação cicloviária da cidade de São Paulo está hoje como o marco da discórdia. Amanhã, pena que não é de onde vem a água e como vem a água. Que qualquer pessoa que for pedalar no Alto Tietê ou for pedalar em Salesópolis vai ver o que é a visão do que é gastar mais do que tem. Está tudo seco, tudo acabando. Quem pedala lá naquela região, como eu pedalo há muitos anos, não está acreditando o que está acontecendo. Então, quem não tem aquela visão do que está acontecendo. Hoje, está todo mundo atirando na ciclovia. Amanhã, exatamente daqui a um ano, todos os políticos vão estar falando bem da ciclovia porque vai ser a construção de uma campanha política e falar mal da ciclovia não vai pagar bem. Então, vão ter que mudar o discurso que vai pegar muito mal porque não vão ter nenhuma construção de um diálogo porque nós estamos aqui perdendo nosso tempo só curtindo no Facebook o que é bom, o que é legal e ninguém construindo um debate. Ninguém se colocando na visão do outro para construir uma cidade melhor, para construir soluções melhores. Está a ver quem destrói mais é quem está, entre aspas, vencendo. Isso acontece muito. Só para dar um rápido exemplo pessoal, eu postei uma foto de uma ciclovia em implementação no Jardim América que acabou tendo mais de mil compartilhamentos e o ponto central era ah, mas ela ainda não está pronta. Mas ela já estava pintada e em uso. Só que ainda não tinha as taxinhas, enfim, o olho de gato. Então, criou-se todo um debate gigantesco que onde já se viu não pode criminalizar o motorista porque parou ali em cima, porque ainda não tem o olho de gato, enfim. Mas aí falta o bom senso. Por outro lado, também, entre as manifestações, tinha que ter riscado o carro, tinha que ter pichado, enfim. E aí fica difícil. Faltou, naturalmente, bom senso para o motorista, que acredita que o motorista não tem ali o cronograma oficial de inauguração da prefeitura no porta-luva para saber se aquela faixa vermelha já estava valendo oficialmente ou não. E parou em cima na cara dura. Dezenas de carros, aliás. Nesse vereado de Páscoa. Mas não sei como fomentar esse diálogo. Porque tem, às vezes, uma percepção, o taxista, algumas pessoas falam, ou alguém que tem essa percepção do Renato, fala, mas eu não vou conseguir andar de bicicleta, eu não posso chegar suado no trabalho, eu não posso... A cidade tem muita subida, ou eu nunca andei de bicicleta na vida, eu tenho medo. Como se fosse uma obrigatoriedade que as pessoas teriam de, a partir da implementação de alguns poucos quilômetros de faixas exclusivas, passar a andar de bicicleta. Não sei que tipo de coisa que pode ser dita para essas pessoas, que tipo de argumentação que pode ser feita nesse sentido. Lembra daquela música? Você não gosta de mim, a sua filha gosta. Aliás, essa música foi feita justamente criticando o chefe da repressão. Você, repressor, não gosta de mim, mas a sua filha gosta. Quer dizer, é uma questão de geração. As pessoas ficam incomodadas porque elas veem as ciclovias e se sentem obrigadas a usá-las. Eu imagino que sempre ponto A, ponto B. Não precisa. É o teu negócio. Você não gosta de mim, mas a sua filha gosta, o outro precisa. Ninguém é obrigado. Mas é obrigado, sim, a respeitar. Isso é. Quem para o carro numa faixa vermelha, que claramente é uma ciclovia, como sem taxinha, o que for, ele está afrontando a lei, desrespeitando. Ele está sendo explicitamente contra. Explicitamente contra. Então, é totalmente inaceitável esse tipo de coisa. É um debate, é um debate. Vamos construir. Faltou a plaquinha? Faltou isso? Faltou aquilo? Faltou alguém multar? Faltou alguém multar? Pois é. Não é isso. Faltou educação mesmo. Faltou respeito. Renato, algum argumento urbanístico para convencer as pessoas a aceitarem uma adversidade? Eu acho que o tempo é um argumento urbanístico bastante importante que a gente às vezes esquece de levar em conta. Eu sou mais velho do que quase todos aqui e eu lembro quando o metrô abriu. Eu tinha uns 4, 5 anos, meus pais me levaram para passear de metrô e quando eu entrei na faculdade, que era no final dos anos 80, ou seja, 10, 15 anos depois que o metrô tinha começado, ainda falavam que o metrô não juntava lugar nenhum com lugar nenhum, que ele era vazio. Quando abriram a linha de metrô aqui da Paulista, falaram isso. Ah, é uma linha elitista, é uma linha que não junta nada com nada, porque começaram isso, com 3, 4 estações, acho que eram as clínicas, a Brigadeiro e a Paulista, e era super vazio mesmo o metrô. E os meus professores mesmo, eles falavam mal do metrô, que era um absurdo, que tinha que ter metrô na periferia, que não sei o que, não sei o que lá, bom, um monte de coisa. Hoje a gente vai ver, 20, 30 anos depois, o metrô virou um lugar, todas as linhas, o transporte de massa. A gente esquece do elemento tempo. Nosso prefeito, ele falou já em algumas ocasiões, e eu concordo totalmente, claro que não tem ciclista ainda, a rede ainda não está totalmente implementada, a gente precisa de gerações, de pessoas que vão se formar com o horizonte do transporte cicloviário como uma possibilidade, o que não foi dado para a minha geração. Para a minha geração, quem andava de bicicleta era uma pessoa absolutamente ousada e arrojada e não estava no nosso horizonte. O nosso horizonte era carro ou ônibus. Eu acho que isso é um elemento importante. Esta rede, ela vai se construir, ela está sendo construída progressivamente. Esses percalços que acontecem, como essa ação no Ministério Público, são percalços que qualquer política pública sofre, mas eu não tenho nenhuma dúvida que não tem volta, o caminho é para frente. Fazendo, deixa eu só... Desculpa. A visão disso é um edifício em construção, com as paredes peladas, o tubo do elevador feito, aí vem a imprensa, puxa vida, mas não tem acabamento, puxa vida, mas não tem elevador, puxa vida, está em obra, está em construção, está em implantação, está criticando o quê? Claro que não está pronto, não está feito, não está ligando. Deixa eu fazer o papel do advogado do diabo para trazer os argumentos que a gente costumou ouvir. fala assim, ah, mas foi feito completamente sem planejamento e enfiado goela abaixo da população. Não é um argumento, esse argumento não é meu, enfim, mas é um argumento bastante comum, que a prefeitura não planejou e obrigou a população a aceitar. Não sei se um de vocês dois quer comentar esse argumento bastante comum. Eu acho que essa ideia das ciclofaixas, ciclovias não estarem sendo construídas com planejamento, a gente tem que enfrentar com serenidade. Evidentemente, a gente não está falando de uma política pública que teve todos os estudos de impacto ambiental, impacto de vizinhança, e assim como todos os desenhos, e assim por diante. Agora, tem outras coisas que eu acho que a gente tem que levar em conta. Eu vou dar um exemplo da ciclovia que foi feita, da faixa de cicloviária que foi feita na Praça Vila Boim. Praça Vila Boim, a prefeitura implementou uma ciclovia que deu errado. Ela realmente não podia estar naquele lugar, porque está cheio de bar, de restaurante, de manobrista, aquilo lá não estava funcionando. Três semanas depois, pintaram de novo de cinza e puseram esta mesma ciclovia no outro lado da praça e agora ela funciona. Ou seja, a ciclovia é uma coisa barata de ser feita. Você pinta, depois você despinta, depois você repinta. Você pode... Isto é planejamento. É uma maneira de você planejar. Você vai lá, pinta, testa, deu errado, refaz, reconstrói, e assim por diante. Isto é uma das possibilidades de você planejar. Você planeja fazendo. Eu falei alguma coisa muito errada? Aqui? Não. Eu acho um pouquinho engraçado que, na minha opinião, pelo menos, se você não estava de comunidade urbana de uma cidade como São Paulo, não se resolve que você não estava de uma lata de tinta. Ah, sim. Com certeza. Só para se alguém não ouviu, que ela não acha que os problemas da mobilidade não se resolvem só com uma lata de tinta. Concordo totalmente. Isto, como a Renata que falou, é um elemento dentro de uma política muito mais complexa. Oi. Pode falar no microfone que ninguém está ouvindo. Na Paulista, por exemplo, se trocar o lugar do ônibus que fica... Aqui é a ilha da Paulista, aqui é um lado, aqui é outro lado. Se trocar o lugar que o ônibus fica, que é aqui, com o da ciclovia, que é aqui no meio, talvez fique um pouco melhor, porque daí as pessoas vão para o meio para pegar o ônibus e a ciclovia vai ficar mais fácil de virar em outras ruas. Então, é tudo questão de planejamento mesmo. Eu sou a favor de uma ciclovia, eu sou super a favor da ciclovia. Eu acho que a gente tem que combater esse mar desses carros e parar de inalar todo esse CO2 que eles jogam no nosso nariz. Mas eu também acho que tem que ser uma coisa mais planejada, realmente. E eu queria dizer que muita gente não está entendendo direito, muita gente está crucificando o ministro público e dizendo que eles não estão nem aí para os ciclistas. Não, eu dei uma olhada no processo, eu dei uma olhada em tudo. Na verdade, eles estão querendo parar essas obras para depois fazer uma ciclovia melhor, porque tem ciclovia que está um absurdo, tem ciclovia que está com um poste no meio, tem ciclovia que está com um buraco no meio. Então... É, eu sei. Todas as calçadas da cidade de São Paulo estão deploráveis, todas as ruas da cidade de São Paulo estão deploráveis e o planejamento das calçadas e das ruas está inquestionável. Posso responder a pergunta que ele fez para que você vai entender qual é a nossa pegada? da ciclovia deixa em maior risco mais pessoas, porque os ciclistas vão se machucar. Mas os ciclistas aqui presentes não concordam. Deixa a sua Renata falar. Você concorda com o que você está falando? Concordo. Olha, deixa a vida. O que é planejamento? Tem duas facetas de planejamento. Uma é você fazer uma obra bem acabada. Isso faz parte de um sistema de você cumprir. Outra é você dizer por onde ela vai ser feita. As ciclovias da cidade de São Paulo já estão desenhadas há muito tempo. para você ter uma ideia em 1993 uma Luf desenhou 300 quilômetros de ciclovias exatamente onde essas estão passando e em outros lugares que não tinham conexão. As diferenças elas estão esses 100 quilômetros a mais elas estão onde as conexões não foram feitas há exatos 20 anos atrás. Eu estou falando de 93 quantos anos tem isso? 22 anos atrás. De lá para cá é só blá, 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 blá. Toda vez que eles iam fazer não, não, não. A desculpa era vamos planejar melhor dizendo vamos atrasar, vamos atropelar, vamos embaçar a gente não faz nada. Então nós ciclistas que estamos há 40 anos nesse diálogo nós conhecemos que toda vez que vem aquela argumentação de planejamento nada mais é do que vamos embaçar e não vamos fazer porcaria nenhuma. Então eu tenho essa experiência para dizer claramente eu ouvi isso da Herondina eu ouvi isso do vamos falar um pouquinho das suas perspectivas? Herondina nos prometeu uma ciclovia do Ibirapuera a USP fez lá a gente cumprir lá fazer fotografia e veicular a pedra inaugural da ciclovia Ibirapuera a USP está aqui o Reginaldo que está aqui presente sabe disso nunca saiu nada aí veio o tal do não, isso foi antes antes veio o Jânio o Jânio quando entrou ele proibiu bicicleta no parque de Ibirapuera e skate nas ruas olha que legal no dia que a Herondina foi eleita houve uma invasão de bicicletas no parque de Ibirapuera foi lindo depois disso a Herondina pegou foi maravilhoso foi linda a Herondina nos prometeu blá 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 não saiu nada fez outras coisas mas não saiu absolutamente nada aí entrou aquele cara que rima com UF que eu não quero nem falar o nome dele ele prometeu 300 quilômetros de ciclovias prometeu blá blá quando ele saiu tinha 25 quilômetros sendo que 19 em parques o resto na rua sendo que os últimos saíram porque eu saio candidato à vereadora em 96 ele tocou rapidamente aquela ciclovia da Sumaré para poder calar a boca dos ciclistas para dizer que estava sendo feito alguma coisa nas ruas o subsequente que ele elegeu não fez nada a outra a outra também do partido da situação que é a Marta ela aumentou as velocidades nas ruas para 70 quilômetros por hora houve um 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 recrudescimento muito grande de uso de bicicletas nas ruas porque além disso houve todo um redequamento do leito viário para alças de acessos retiradas de faixas de pedestre aumento da velocidade nas ruas para 70 quilômetros por hora depois disso quem é que veio veio ah aí sim veio o Serra que conseguiu que quando saiu para governador fez começou a fazer as ciclovias da Radial Leste a ciclovia do Rio Pinheiros que todo mundo caiu matando que está lá que se tivesse acesso seria excelente e depois disso nós ficamos ouvindo 55 quilômetros na Zona Norte Sul Leste blá 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 saiu a da Faria Lima que nos foi prometida no final do mandato do último que foi o Kassab uma ciclovia que estava prometida na operação Faria Lima de 96 e agora está saindo 400 quilômetros de ciclovia o que você acha que eu vou falar que são ruins que são mal planejadas ou que eu vou aceitar e vou trabalhar em cima da política pública para que ela saia do papel com todos os defeitos para que a gente trabalhe fala isso fala isso para o meu amigo o meu amigo que capotou e quase morreu capotou num buraco sabe quantos ciclistas morrem sabe quantos pedestres morrem por dia na cidade de São Paulo atropelados pelos dados dois sabe quantos motoristas motociclistas morrem dois por dia graças a Deus que nós ciclistas somos poucos quantos pedestres os ciclistas já mataram nesse país acho que um ou dois lástima esse cara errou mas quanto enquanto nós estamos discutindo aqui sabe quantos pedestres estão morrendo nesse país sabe quantos estão morrendo nesse país sabe quantos são 50 mil que a gente consegue levantar por causa de fazer levantamento de quantos seguros foram pagos são 70 mil porque vários morrem 10, 20, 30 dias depois em consequência de um acidente na rua de um incidente na rua que não se computa então eu vou falar maldestro a escroviária vou dizer que elas não estão sendo boas não eu vou criticar eu vou melhorar o processo eu quero eu quero para frente nunca para trás eu nunca vou parar a escroviária elas tem que sair elas tem que ser pintadas é o direito do ciclista vamos voltar já para os a gente vai eu realmente eu acho que tem que ter ciclovia eu acho que tem que ter ciclovia não tem que ter ciclovia tem problema vai lá e muda realmente a gente não pode aceitar parar não pode aceitar parar só uma a gente já já volta a gente já abri para os enfim mas tudo bem acho que tem algumas interrupções não tem problema o debate é quente já abriu mas acho que tem uma coisa até que fico curioso até posso passar para o Renato essa que essa questão do planejamento e por aí vai é é curioso o seguinte o incômodo que desperta a ciclovia assim um ponto que a Renata colocou tem árvores nas calçadas tem cimento rachado tem enfim raiz levantando as calçadas a maioria das as pesquisas de mobilidade mostram que a maioria das pessoas em São Paulo se locomovem a pé não é assim não é nem 3% exatamente todas as pesquisas mostram isso e nunca teve nenhuma mobilização ou nenhum incômodo ou enfim ou nenhum comentarista da Jovem Pan de manhã reclamando enfim é que as calçadas estivessem esburacadas ou que tivesse raiz estourando o cimento e por aí vai da mesma forma que quando são obras viárias também não gera esse incômodo você sabe qual é o pior das calçadas desculpe te interromper por favor elas serem esburacadas é terrível elas serem feitas para dar acessibilidade dos carros é terrível mas pior disso tudo elas estão desconectadas você vem tem faixa de pedestre vem tem faixa de pedestre aí o pedestre vai atravessar uma alça de acesso de ponte some a faixa de pedestre então pior do que calçada mal feita e isso é culpa do munícipe porque infelizmente 33% é do munícipe porque o Estado cruza os braços é um mecanismo pérfido não estamos aqui discutindo isso discutindo isso é o Estado omitir o desenho das faixas de pedestre omitir obliterar cisalhar as rotas dos pedestres para dar fluidez para os carros justamente qualquer pedestre consegue sobreviver nessas calçadas porque o pior que elas estejam eu não estou justificando que elas sejam ruins como também eu não estou justificando ciclovias mal feitas mas a falta de caminhos de rotas garantidas com segurança é a grande sacanagem para o termo não tem problema mas só terminando rapidamente passando para o Renato não desperta por exemplo a gestão José Serra que foi uma dessas ela reabriu calçadões no centro para automóvel tinham calçadões que eram calçadões da 7 de abril de outras ruas que a prefeitura arrancou as pedras portuguesas do chão e reabriu para cá na gestão do ex-prefeito José Serra enfim e nada disso desperta raiva ou não incomoda enfim quando são coisas que atentam contra os pedestres os ciclistas gritaram ah sim provavelmente eu acho que os ciclistas se organizaram politicamente acho que de novo acho que a gente tem que tomar prestar bastante atenção para talvez dividirmos as nossas energias não só para nos defendermos ou atacarmos mas também para a gente pensar nos desafios tem coisas que não estão resolvidas dois meses atrás eu tive uma reunião em que participaram com as pessoas que estão coordenando o programa de ciclovias da prefeitura eu perguntei que pedaço da cidade tira o sono de vocês que pedaço da cidade vocês não conseguem resolver eles falaram o túnel da 9 de julho o túnel da 9 de julho tem duas faixas para cada lado uma das faixas já é ônibus e lá também o corredor de ônibus não funciona porque você tem um estreitamento lá eles não tem como colocar uma ciclovia no túnel da 9 de julho a gente ficou conversando eu fiquei pensando vamos pensar em outras coisas que dá um elevadorzinho que sai da ciclovia aqui da Paulista e desce lá para 9 de julho e a gente pensar como é que a gente resolve este problema construindo talvez um buraco mesmo lá naquele lugar onde você consegue atravessar e fazer mais uma pequena pista lá no túnel da 9 de julho e dessa pista a gente pode pegar e com o nosso bilhete único mesmo vai lá e custa 5 centavos a gente consegue pegar o elevador com os 10 elevadores desse tipo de bicicleta na cidade a gente vence este que é um problema muito mais difícil a gente colocar ciclovia aqui em São Paulo fazer um sistema de verdade aqui em São Paulo do que em Buenos Aires onde é tudo plano em Paris que é tudo plano eu acho que a gente tem que usar um pedaço das nossas energias para a gente pensar em sofisticar ir além não que essa batalha seja ganha essa batalha não está ganha de jeito nenhum mas eu acho que tem coisas que a gente pode pensar a respeito disso ou então porque hoje em dia é verdade a FNAC não tem o estacionamento aqui da FNAC ele é terceirizado ele é de um condomínio então a FNAC não se consegue colocar bicicletas lá embaixo porque ela não tem gestão sobre esse estacionamento mas lá a gente vai descer lá e tem vaga para pessoa portadora de deficiência e tem vaga para idoso há 10, 15 anos atrás não tinha e não tem porque as pessoas são boas ou porque esse condomínio é bom é porque a gente a nossa sociedade regulou estes lugares de forma a ser obrigatório esse tipo de coisa tantos por cento de vaga para idoso tantos por cento de vagas para pessoas portadoras de deficiência agora a gente tem que partir na lei de desocupação do solo nova que está sendo discutida isso está sendo colocado um conjunto de vagas para bicicletas a partir de 100 a partir de 100 vagas de automóveis a gente tem que ter uma porcentagem de vagas para pedestres exatamente como a gente tem idoso e deficiente ou empresas com mais de tantos funcionários precisam ter um chuveiro para a pessoa chegar suada e poder tomar banho e trocar de roupa eu acho que quando a gente começa a pensar em coisas digamos assim mais sofisticadas as novas etapas os próximos passos a gente se sente melhor do que a guerra eu estou muito preocupado com a guerra não só no que diz respeito a ciclovia mas no que diz respeito a nossa sociedade como um todo nós estamos perdendo capacidades de diálogo convencimento e persuasão cada vez mais capacidades de tensionamento da sociedade mas a gente a sociedade não anda quando ela tensiona ela anda quando a gente consegue reconstruir os pactos que são minimamente aceitos por todos só falar um minuto para quem está vendo a gente na internet porque deu o túnel da nove de julho é muito fácil só é fácil é só naquela passarelinha ali você diminui a nove de julho podia ter uma hidrovia na verdade porque ela é um rio na verdade só você diminuir a largura daquele guardrail fazer ele mais assim isso é um canal de amsterdã e botar mais para a direita aquele fácil e a gente pedala direto lá naquele e rampinha de acesso só um segundo para quem está vendo a gente de casa a gente teve um problema de transmissão mas voltamos estou só falando um minutinho com quem está assistindo a gente pela internet estamos de volta depois de um pequeno probleminha que a gente teve a gente está transmitindo aqui da FENAC da Avenida Paulista estou aqui com o Renato Falzoni que é jornalista reciclativista com o Renato simbalista que é professor da FAU e urbanista estamos aqui debatendo ciclovias mobilidade e por aí vai obrigado para quem está vendo aí pela internet e acho que eu já vou meio abrindo não sei se você se importa né assim Diana tem microfone para as pessoas também ela a Diana calma gente um por vez eu acho que de repente a gente faz por bloco pode passar para quem estiver aí claro então está bom seu nome Oi boa noite meu nome é Washington Cis sou ciclista e sou cineasta ano passado eu produzi um documentário chamado ciclo urbano que discute a relação da cidade com o ciclista como o ciclista enxerga a cidade e como essa cidade enxerga esse ciclista e um dos pontos que a gente aborda é que o espaço do trânsito que é muito visto aqui em São Paulo assim eu não vou sair porque está trânsito então assim o trânsito parece um ambiente de disputa o motorista ele vê outros carros ele já se incomoda e o trânsito não é para isso o trânsito é para ser um espaço de compartilhamento as vias são espaços para serem compartilhadas entre os carros os pedestres os ciclistas e cada um se respeitando e cada um procurando garantir o direito do outro e ver que lado qual modal acaba sendo mais ou menos sustentável porque seria insustentável a cidade produzir espaço para carro para carro para carro e não teria só reforçando essa questão da crítica à ciclovia que eu vejo que se fala muito já ouvi falar que São Paulo não é feita para bicicleta mas eu acho que São Paulo se ela não foi feita para bicicleta então vamos adaptar São Paulo para bicicleta também porque São Paulo inicialmente ela foi feita para as pessoas andarem a pé porque nem carro existia quando São Paulo foi criada e a cidade foi sendo alterada cada vez mais e os carros tomaram todos os espaços públicos mais nobres que a gente tem hoje então a questão é mais ou menos por aí e não é a implantação da ciclovia ela não está impondo que todos andem de bicicleta mas que aqueles que queiram que desejam andar de bicicleta tenham essa oportunidade tenham esse direito eu acho que é muito isso é você ver assim não é porque eu não vou não ando de bicicleta que o outro não tem que ter direito àquele espaço já se criticou que tira vaga de estacionamento de carro mas aí está vendo a bicicleta mas quantas ruas aqui em São Paulo devido ao trânsito enorme que tem na cidade você não pode também estacionar então por que você então você não pode deixar estacionamento devido ao fluxo de carro isso é permitido mas se você tira vaga de estacionamento na rua por causa de uma ciclovia não pode então eu acho que a gente tem que construir esse debate e procurar avançar nessa argumentação entendeu de que a cidade a gente tem que pensar a cidade de uma maneira plural a bicicleta ela não vai resolver o problema do trânsito mas ela é uma possibilidade das pessoas poderem pedalar e andar em segurança e ter uma qualidade de vida está ótimo obrigado vamos fazer para o bloco a estrutura escraviária vai resolver o problema daquele que não quer se prender nos carros quem quer se prender nos carros o problema é do cara agora quem quer andar a pé andar de bicicleta com segurança vai resolver o problema dele sim e se ele quiser praticar a intermodalidade que é uma solução deliciosa extremamente revolucionária que você se sente super poderoso que você pega a sua bicicleta bota dentro de um trem ou para e vai a pé e chega lá pega uma bicicleta compartilhada isso é extremamente delicioso é uma aventura na cidade para esse tipo de gente resolve sim resolve sim e essas pessoas tem o direito tá certo tinha mais gente ali tinha pedido ali também ah tá vamos deixar acumular uns três será deixar acumular umas três perguntas não fica à vontade nada escrito com sangue boa noite meu nome é João sou formado em direito sou ciclista também é muito comum ouvir por aí das pessoas normalmente que as ciclofaixas foram embargadas por falta de total planejamento e que essa falta de total planejamento criou ciclovias que são um caos como nossa colega acabou de dizer ali mas eu não sei eu fui atropelado há mais ou menos um mês atrás próximo da minha casa na escrofia da pedroso a senhora entrou à esquerda assim na contramão numa chuva e me pegou de lado enfim eu acho que o exemplo inclusive para o colega que caiu para o camarada que caiu com a bicicleta é o que foi a minha reação para aquela senhora que tinha acabado de me atropelar aquilo virou um aquilo foi factualmente chamou a atenção de todo mundo o trânsito parou e logo ela ficou desesperada porque tinha atropelado um ciclista enfim ninguém sai de casa pensando em atropelar um ciclista eu acho e ela estava na contramão então eu em vez de dar algum tipo de lição de moral nela eu simplesmente acalmeia porque enfim é como foi dito na mesa o ciclista é empoderado pelo exercício daquilo que ele acredita então acho que superar um atropelamento é muito maior do que superar um poste no meio da rua acaba sendo até risível isso e de certa forma eu estou aqui na condição de ciclista mas também sou formado em direito e eu tive o cuidado não tinha tido chance antes de fazer isso então antes de vir para cá eu imprimi todas as decisões do processo e o que me espantou foi que a primeira decisão o juiz teve que negar um pedido de anulação como um todo da ciclovia por isso que não se trata do interesse urbanístico do Ministério Público mas algum interesse eu gostaria de pedir uma ponderação da mesa sobre quais possíveis interesses estaria veiculando o Ministério Público porque aqui no caso ele pediu inclusive a anulação da ciclovia com base na lei 8666 de 93 que é a lei de licitações querendo anular completamente não é uma questão urbanística eles queriam barrar e o juiz logo na primeira folha da decisão já afasta diz que não me parece que a violação aos preceitos da lei de licitações seja argumento válido para o caso bom são as considerações que eu gostaria que a mesa ao cotejo pudesse ponderar obrigado pode passar para o próximo daiana ok qual o seu nome boa noite meu nome é Vinícius queria só complementar aquilo que a Renata estava falando do planejamento que São Paulo começou exatamente em dezembro de 1980 a planejar ciclovias esse é o dado dentro de uma perspectiva global em que em 1973 houve uma crise do petróleo e diversas cidades no mundo começaram a pensar em alternativas e uma das coisas que aconteceu no Brasil além do plano do álcool foi pensar em ciclovias em São Paulo começou em 1980 com um largo trajeto que a Renata já falou de assim ah não deu então passa para frente ah não deu passa para frente então assim foi refeita vários planos cicloviários e hoje a gente tem um acúmulo gigantesco de estudos engavetados então o Haddad ele não teve que investir em nada em planejar assim exatamente ele teve que pegar e falar vamos aplicar está tudo aí está feito a gente só tem que dar uma atualizada tem semáforo tem um outro fluxo mas o planejamento existe então esse argumento ele é muito falho nesse sentido então a gente tem alguns documentos a mala testa que é uma técnica da CIT tem um documento que fala sobre a história das ciclovias em São Paulo está disponível em alguns sites de cicloativismo o VADBIC então acho que essa é uma questão que a gente já pode sanar de primeira vai ter problemas vai assim como nos hospitais públicos vamos parar de construir porque sei lá eu acho muito louco isso vamos fechar todas as escolas porque não está funcionando vamos reinventar o Brasil porque o Brasil não funciona então assim vamos no limite vamos extinguir a raça humana porque não está dando certo então eu acho que passa nesse limite esse argumento todos os argumentos usados é realmente gente querendo embaçar não dá para levar a sério esse tipo de argumentação não dá eu fiz arquitetura eu entrei em 77 em 73 e saí em 77 na época que eu estava na faculdade a prefeitura projetou as primeiras ciclovias que anterior eram 80 que foi aquela da Juscelino Kubitschek a Juscelino Kubitschek nasceu com uma ciclovia e que foi destruída esqueci de dar esse crédito também ao Jânio Quadros pelo Jânio Quadros quando ele começou a fazer aquele túnel em Horton Senna e uma outra coisa é que toda nova avenida precisa ter necessariamente o plano cicloviário junto o que já é 1990 10.907 e 10.908 são as leis que foram promulgadas pelo Maluf 95 no evento no Parque de Ibarapuera exatamente agora só para formular a pergunta só para formular a pergunta que é o seguinte muita gente fala em relação ao cicloativismo andar de bicicleta na cidade de uma maneira revolucionária isso me pega um pouco no sentido do seguinte quando um ciclista pega uma bike e é um ato político eu acho que essa questão é muito forte você acredita em alguma coisa você pode agir nessa coisa mas o que ele faz? vai para o trabalho ele vai para a universidade vai para a escola ele vai fazer alguma coisa no supermercado isso é mais revolucionário eu não vejo revolucionário nisso porque o revolucionário para mim é uma coisa profunda é uma coisa que vai contra uma ordem social uma organização política econômica que a gente vive no caso capitalista que vai colocar uma série de outras questões o excesso de carros é uma a gente respirar esse ar horroroso é outro então qual é o eu queria que vocês pudessem falar um pouco mais por que revolucionário? se ele não está mudando exato melhor ainda por que muda tanto andar de bike? essa é a minha provocação na cidade por que seria um ato revolucionário? olha você respondendo essa questão da revolução eu acho que você está com uma revolução na sua cabeça que é o sentido de revolução de classe de classe social mas são muitas as revoluções possíveis minha universidade acabou de passar por uma revolução todo ano entra um conjunto de transexuais na Universidade de São Paulo 6, 8, 10 está crescendo porque as pessoas estão conseguindo se declarar mais como transexuais e neste ano os transexuais conquistaram o direito de colocar na lista na sua lista de chamada o seu nome o nome que a pessoa escolheu então não é Renato Simbalista é Renata Falzone que eu quero chamar aí vão falar não pode já tem uma número USP não sei o que lá isto aconteceu existiu não foi tão complexo assim do ponto de vista administrativo é super simples você constrói uma categoria que o número USP desta pessoa você entra num xzinho num sistema lá que diz esta pessoa ela tem este nome mas ela tem o direito de ser chamada por este nome eu acho que isto é uma coisa absolutamente revolucionária só que não é a revolução de classe é a revolução de identidade de gênero que a gente está falando são várias neste sentido eu defendo sim que a postura do ciclista ela é revolucionária não no sentido de classe nem no sentido de gênero mas no sentido de você construir uma mobilidade que nunca foi constituída de você constituir um sistema de mobilidade que protege quem é mais vulnerável e não quem sempre teve mais poder tem várias revoluções aí que a gente pode conversar que não são necessariamente aquela revolução que Marx tratou Engels, Lenin essa coisa toda Renato você quer colocar alguma coisa? Renato agradeço a sua resposta porque ela foi mais filosófica e ampla do que eu ia falar porque a palavra revolucionária esquece ela você está sendo você não está estando você está sendo o ato de você ser e você exigir o teu estado de ser ocupar o espaço e ser uma resistência e estar lá ocupar as ruas principalmente você você ser uma bicicleta no cenário urbano os grandes problemas nossos é que a gente é visto mas não é enxergado então mais pessoas sendo vistas mais elas serão enxergadas quer dizer o fato da atitude de ocupar de ser de resistir essa palavra que eu não gosto também revolução tem a ver com cheia essas coisas nada a ver o ato da resistência da atitude é muito importante é muito importante então assim eu me lembro uma vez eu estava numa reunião há muitos anos atrás com o pessoal do bike business que é um pessoal de mentalidade retrógrada Renata você tem que isso você tem que aquilo você tem que aí eu peguei levantei eu não tenho que nada a minha vingança é que eu pedalo os caras não entenderam nada hoje eles entenderam é que eu pedalo eu sou eu não estou uma comerciante eu não estou um dono de uma loja eu sou ciclista assim como eu sou pedestre por isso que é tão humilhante para nós e eu acho que isso é uma coisa uma pauta para o futuro porque nós somos classificados na lei do plano nacional de mobilidade urbana com uma alcunha que é terrível que é não motorizados a gente tem que mudar isso a gente não está ainda nesse front mas temos que mudar é transporte ativo e transporte motorizado nós somos chamados de não motorizados que é visão mais carrocrata eu não sou não alguma coisa eu sou ciclista eu sou pedestre eu me locomovo com a minha energia eu me locomovo com aquilo que eu nasci e nós somos alcunhados categorizados de não motorizados isso é muito ofensivo isso é é é muito ruim exatamente é que o ponto é que o foco central é o carro sempre que eu acho que é um só um rápido comentário sobre a pergunta do esqueci seu nome perdão como? é João João acho que a insinuação que você deixou no ar que eu acho bastante interessante sobre o que moveria de certa forma talvez a promotora e o juiz que deram essa decisão acho que eles politizaram a questão em dois sentidos eles politizaram a questão ao tomar um partido eu li também não sei se eu li todas mas eu li a peça inicial li uma série delas também a promotora advoga em favor do carro ela não só usa não motorizada para ela é fichinha ela argumenta a favor do automóvel de tudo que é do automóvel enfim ela quis exterminar ciclovias de São Paulo não sei se por uma enfim por uma convicção de que o automóvel é a solução da mobilidade de São Paulo ou espero que não por uma disputa eventualmente partidária que acho que é um tabu que a gente tem que tocar de certa forma que teve até um vídeo que circulou bastante de um apresentador de rádio também acho que é até da Rádio Dourada no programa de jazz que ele está sendo utilizado na rua porque enfim porque ele usa uma ciclovia vermelha desse prefeito petista enfim então é esse tipo de de politização partidária que nós estamos sofrendo bullying definitivamente hoje sofre bullying é mas as pessoas acham que a ciclovia foi pintada de vermelho porque a cor do PT enfim é uma um debate absurdamente raso né então mas as argumentações que foram feitas jogam tem bastante disso tem bastante disso enfim a Renata e os ciclistas aqui podem até falar falando sobre a promotora assim os argumentos dela existe um assim quando fala que a maioria está em carro já parte de um plano de desconhecimento de origem e destino né questionar por exemplo o uso da bicicleta tem chuva acho que não tem não é uma pessoa que não tem competência não é que veja bem eu não tenho competência eu Renata não tenho competência para fazer uma crítica sobre um conceito de música clássica eu vou lá aprecio pago adoro mas eu não tenho competência para fazer essa crítica simplesmente porque eu não conheço de música clássica então essa promotora ela deu mostras de que não tem competência para julgar mobilidade na cidade porque não conhece os fatos isso é muito triste porque tem muito poder essa pessoa teve poder de realmente criar todo um impasse em cima de uma política de governo que está regida e está abençoada por leis né vamos para mais uma rodada de perguntas vamos gente eu vou pedir um favor tem muita gente levando o Renato tinha só uma colocação rápida desculpa pode falar eu queria olha eu evidentemente minha primeira quando meu fígado responde a minha primeira iniciativa é pensar bom é uma pessoa conservadora é partidarizada é político é uma desqualificada é uma besta eu penso em todas as coisas horríveis sobre essa pessoa mas eu gostaria de propor algo alternativo que talvez possa ser um caminho civilizatório para nós ela pode ser uma pessoa que assim como aconteceu comigo até muito poucos anos atrás estava com a vida totalmente dependente do carro há poucos anos me tornei uma pessoa independente do meu carro então a vida dela e o carro ele é uma coisa engraçada como o carro reconstrói o nosso estar no mundo olha eu desisti de andar de carro alguns anos atrás eu comecei a andar cada vez menos até que depois de muitos anos eu consegui vender o meu carro agora eu não tenho mais carro demorou muito agora uma das coisas mais engraçadas que aconteceu comigo com o meu desacostumar com o carro às vezes eu estou dentro de um carro e eu fico muito aflito porque aconteceu alguma coisa eu não ocupo tanto espaço assim eu ocupo muito menos o que está acontecendo eu não sei onde o carro acaba então tem uma mudança sensorial que acontece com a gente quando a gente realmente se condiciona a usar o carro muda a nossa noção de velocidade do que é perto do que é longe da onde acaba o nosso corpo aonde começa um monte de coisa muda então acho que é uma pessoa que está com a sua sensibilidade absolutamente orientada para o carro e eu acho que eu não posso dizer que essa pessoa é uma besta porque eu estava assim até muito pouco tempo atrás a segunda coisa eu acho que é provavelmente uma promotora que almoça e janta e toma café com pessoas que estão usando essas argumentações eu não sou contra ciclofaixa mais é mal feito não sei o que lá o que vai construindo um senso comum eu acho que essa pessoa ela errou bastante mas eu acho que a gente pode pensar num caminho um pouco menos radical e um pouco mais civilizatório do ponto de vista vamos tentar entender em que mundo ela está em que mundo ela transita ela não é uma pessoa que representa só ela mesma ela representa um monte de gente um pensamento que nós no médio prazo precisamos enfrentar que instrumentos a gente precisa para fazer isso eu acho que se a gente conseguir fazer isso num exercício de zen budismo eu acho que a gente vai construir uma sociedade melhor mais rápido menos tensa menos violenta mas me assusta o poder que uma pessoa dessas tem e ela só ouve dentro da construção da personagem todas as rádios a manhã inteira todas contra ciclovias eu estou irritando vocês todos aqui com essa minha fala bom gente é o seguinte tem cinco pessoas que levantaram a mão então eu vou pedir que se forem levantar a mão outras que eu não passar o microfone espero a rodada acabar porque senão eu não vou guardar na memória vamos para as cinco tá bom então você é a próxima em primeiro lugar eu gostaria de pedir desculpa para todos e principalmente para a Renata porque eu não conhecia o lado de vocês eu só tinha ouvido o lado do ministério mas ao mesmo tempo eu fico desconfortável com a maneira como vocês imaginam como vocês julgam que seja a vida dessa promotora porque quem sabe ela não anda de transporte público como vocês sabem que ela anda de carro quem sabe bom eu acho que ela ouve isso eu acho sou capaz de apostar dinheiro com você pelo que ela escreveu que ela não usa ela não usa carro pode apostar ela é minha mãe ela é minha mãe pode apostar ela anda de metrô ela não ela não conhece a pesquisa de origem e destino 33% das pessoas estão andando exclusivamente a pé elas saem do ponto A e vão para o ponto B a pé 20% só das pessoas estão nos carros ocupando 17 mil quilômetros de ruas que constituem 80% do espaço público poluindo matando atropelando o resto está em transporte público metrô e trem faz as contas faz as contas a cidade está atormentada para garantir a fluidez de 20% das viagens de pessoas que se você vai fazer a pesquisa que já foi feito mais de 50% das pessoas que estão dentro dos carros estão querendo sair dos carros e mudar de modal estão querendo mudar de modal eu não quero andar de carro quando eu fizer 18 eu não quero ganhar um carro se você não quer condições para essas pessoas saírem dos carros estacionar os carros e acalmar o trânsito diminuir a velocidade e responsabilizar as pessoas pelos seus crimes de trânsito você não vai mudar não é defendendo a mobilidade em carro que você vai mudar essa cidade eu não estou dizendo para demonizar aquele que está escravizado pelo carro mas você tem que defender o direito de quem está querendo sair do carro concordo mais completa aí vamos lá então eu só não gostei dessa idealização que vocês fizeram dela porque é minha mãe mas ela já me chateou várias vezes só que é ruim ouvir isso mas mesmo assim eu entendo o lado de vocês eu entendo que respeito por favor eu entendo que vocês estão defendendo totalmente o lado da bicicleta eu sou super mais a favor da bicicleta do que do carro porque eu sei o quanto um carro pode poluir a nossa camada de ozônio fazer um monte de buraco e quanto a bicicleta ajuda a gente a ficar mais saudável e não sei eu acho que é uma evolução então é isso obrigado ele queria fazer uma parte rápida ali é o que? só uma correção na verdade Renata 100% das viagens em São Paulo incluem trajetos a pé então não é 33% 100% das viagens em São Paulo incluem trajetos a pé nem que seja para chegar até o elevador pode falar? sim não, mas deixa eu só falar uma coisa deixa eu só falar uma coisinha quando eu falo sobre a ciclovia que tem uma árvore no meio aí eu lembrei que meu nome é Silvia e eu pedalo desde os 14 anos na cidade de São Paulo desde os 14 e quando eu comecei a pedalar com 14 o que me veio? nossa, eu não preciso pedir para os meus pais grana para o busão tinha algum metrô e pegar carona com eles eu podia ir e vir para onde eu quisesse de bike eu, autonomia aos 14 isso é demais e com as minhas filhas eu tenho uma de 7 e uma de 16 elas não tem a minha autonomia então saiba você que uma ciclovia com uma árvore no meio dá um pouquinho de autonomia para as minhas filhas então é muito importante cada ciclovia e cada pedacinho que a gente tem porque em 1987 eu tinha 14 2015 minhas filhas com 14 não podem fazer o que eu fazia porque hoje a gente tem carros imensos com uma pessoa dentro a velocidade é maior enfim então mesmo uma ciclovia com uma árvore no meio ela é sim uma evolução para a gente que pedala e para as crianças principalmente a gente tem que pensar nas crianças porque eu costuro na Paulista eu costuro eu vou com segurança sem desrespeitar ninguém mas as minhas filhas não então eu com 14 costurava elas não estão podendo fazer isso então é importante passar para a próxima e uma dica para quem quiser começar é por exemplo procurar o Bike Anjo que é a entidade do que elas três aqui fazem parte que é formada por ciclistas experientes que justamente ajudam quem está começando a se aventurar no trânsito de São Paulo que o hoje pedólogo José Miguel de Cervantes enfim joga Bike Anjo no Google recomendo onde estamos Oi tudo bem Marcelo para começar eu sou ciclista perdão Marcelo meu nome eu sou ciclista e eu fui uma das pessoas que mandou correspondência para a mãe da menina bonitinha aí por causa do para mim desculpa descaso que antes de ciclista antes de ativista eu sou um cidadão e é impossível a gente aguentar o que a gente vê na implantação da ciclofaixa você tem um buraco de 20 centímetros de profundidade um metro por um metro vão lá pintam em cima aí passa uma semana eles vão lá e jogam asfalto e não compactam e aí deixam um tanto assim para cima aí essa tinta se você passar no dia que ela for pintada sua bicicleta fica absolutamente vermelha porque parece gesso colorido tá e 41 dias depois ela está sumida agora me diz uma coisa eu preciso pagar imposto para isso independente do ciclista ou não é esse meu grande problema e minha reclamação promotora foi esse tipo de coisa eu tenho lá o fotográfico eu tenho tudo que alguém quiser ver vai ver o que é isso fora a implantação sem sinalização na contramão você está pensando olha a Renata ela pedala há 20 anos 15 anos não importa é uma ciclista experiente mas você não vai colocar todo mundo lá que é um ciclista experiente e muito menos um habilitado para saber a sinalização de trânsito da cidade aí você vem na contramão quando você chega numa esquina você não tem a sinalização para você cadê o semáforo entendeu aí você pega uma criança que pode estar andando aí tá e eu infelizmente não consigo aceitar que você pinte uma faixa de segurança com a ciclofaixa aquela tinta rosa não é nem vermelha e você pinta a ciclofaixa aí você vem e você vai pintar a desculpa a faixa de pedestres aí você vai e a parte que você pintou da faixa de pedestres você vai pintar com a tinta branca de novo e essa tinta não é a tinta adequada porque ela não é uma tinta reflexiva igual o resto dela e eu então prefiro ser antecidadão do que ciclista tá e acho que talvez por isso tem tanta gente contra não é veja bem eu não discuti a ciclovia em momento nenhum eu não discuti partido nem nada eu estou discutindo que eu pago imposto você todos pagamos impostos e eu duvido que se alguém fosse empregador e ia contratar qualquer uma dessas pessoas que está implantando a ciclofaixa na sua empresa obrigado quem mais? ali, Dayana colega que veio de bicicleta dobrável não, não ah, vocês boa noite meu nome é Daniel eu que na verdade queria dizer eu sou ciclista um bom tempo pedalo antes de ter a ciclovias mas depois que as ciclovias começaram pedalo muito mais e acho que com todos os defeitos de sinalização buracos que tem mesmo a renta sim é mais seguro estar na ciclovia do que estar no meio dos carros agora o que eu gostaria mesmo de falar é que você levantou há pouco tempo atrás essa questão de como a sociedade está tensionada e a minha experiência pessoal de que como a ciclovia pelo menos no meu caso me proporciona a experiência exatamente oposta a essa primeiro que na ciclovia a quantidade de motoristas que eu cumprimento coisa que eu nunca fiz quando estava dentro do meu carro não ciclistas é motorista ciclistas sem dúvida claro que muitos não respondem mas você passa por um fala bom dia bom trabalho encontra um que está pela primeira vez ali e os motoristas mesmo os caras no farol beleza está pedalando não sei o que hoje um cara veio eu estava perto da vergueira que é a ciclovia que eu mais uso por causa dos meus deslocamentos o cara me veio com essa bicicleta e falou pô que legal não sei o que como é que é como é que não dá pra entrar no metrô aí no final o cara falou assim pra mim meu bom passeio aí eu pensei pô mas eu não estou passeando né aí depois eu pensei na verdade todo deslocamento de bicicleta é um passeio entendeu então que ótimo isso e outro dia eu tive uma experiência muito interessante na frente do centro cultural tem um semáforo ali bem na frente do centro cultural que tinha um sinal sonoro para deficientes visuais obviamente esse sinal sonoro não existe mais o semáforo vira em mexe quebra do lado embaixo da marquise do centro cultural tinha uma moça cega querendo atravessar e meu passava um monte de gente um monte de pedestre carro obviamente ninguém parava eu que estava na ciclovia do outro lado parei e atravessei a rua para ajudar ela atravessar para o lado que ela precisava então essa é uma experiência de humanização que eu particularmente nunca vivi em São Paulo por isso é muito interessante apesar de todos os problemas meu cada centímetro de ciclovia que está sendo implantada é importantíssimo para nós mais alguém acho que aonde perdão aqui ela falou quem é ela acabou de falar alguém levanta a mão aqui botou alguém que a gente vai ter que ser a última rodada aí vão ser mais três perguntas é isso? não sei acho que por enquanto ver quem mais quer falar que acho que vai ser a última tá gente calma calma deixa deixa tá todo mundo calma eu vou dar o depoimento que eu sempre dou eu sou ciclista de ciclovia eu sou a famosa ciclista de ciclovia eu sempre fui café com leite eu fui do tipo que nunca tive partido político nunca tive time de futebol e vesti a camisa da bicicleta porque eu percebi todas as vantagens principalmente de mobilidade urbana de saúde de ver a cidade com os outros olhos e eu acho que a ciclovia é uma forma de humanizar a cidade e transformar a cidade como uma cidade pra pessoas e não uma cidade pra carros e hoje em dia é até uma visão meio romântica da cidade de São Paulo assim eu pedalo tipo vendo pessoas vendo cenas vendo situações que antes eu não imaginava então eu vejo o próximo de uma outra forma do que quando eu via com o meu carro e eu vejo que eu vejo todos os defeitos das ciclovias da mesma forma que eu vejo que a rua da minha casa é cheia de buracos eu tenho que andar na rua da minha casa que não tem ciclovia e eu vejo realmente que tem alguns pequenos problemas mas eu me sinto segura naquela faixa vermelha eu sei que se eu me desequilibrar que se eu cair eu vou estar no meu espaço de segurança eu já quebrei meu pé na rua Augusta andando eu nunca caí de bicicleta eu decorei os buracos da minha rua lá eu tenho que decorar quando eu estou na ciclovia eu não preciso decorar às vezes eu consigo olhar uma loja eu vejo coisas que eu nunca tinha visto e esses dias eu fui num comércio e o rapaz estava reclamando ai botaram uma ciclovia aqui na minha frente mas ele não tem estacionamento e eu entrei com a minha bicicleta eu falei onde eu posso parar aí ele falou ah não tenho eu falei eu posso dobrar a minha bicicleta que ela é pequenininha um pouco aqui dentro ele falou pode só porque minha loja está vazia hoje que se estivesse cheia eu não poderia eu falei então tá aí eu entrei comi e tal aí ele começou a reclamar ah essa ciclovia você viu como está feia com buraco eu falei olha meu senhor se não fosse essa ciclovia provavelmente eu nunca viria no seu comércio porque eu nem conhecia essa rua que é a rua Madre Cabrini né e eu faço isso sempre que eu posso sempre que eu vejo um comércio eu vejo alguém me olhando de bicicleta você chama atenção você pode falar assim mas se já não quiser eu não gasto aqui eu vou gastar não tem problema então assim eu falo eu sou uma ciclista de ciclovia eu nunca me imaginei andando de bicicleta em São Paulo foi uma coisa assim que me deu um estalo por causa da ciclofaixa de lazer e porque eu estava estressada porque eu tinha que pegar andar aí eu tinha que pegar o metrô depois eu tinha que pegar um ônibus é muito cansativo tudo isso e a bicicleta eu pego na garagem da minha casa põe no bicicletário da minha empresa e trabalho feliz e contente então essas pequenas coisas apesar de todos os pequenos defeitos a gente não pode perder nenhum centímetro e a gente tem que lutar por mais e mais pessoas com essa visão de mundo essa visão de cidade e não ficar querendo botar pequenos defeitos ou vamos então consertar esses defeitos vamos apontar você tem suas fotos eu tenho eu sei que na minha ciclovia ele tem um probleminha que é ruim então vamos vamos trabalhar nisso mas primeiro vamos ocupar a cidade vamos viver a cidade vamos deslocar na cidade acho que é isso e quem fala por exemplo ciclofaixa na direita na paulista não pedala porque eu pedalo todos os dias na faixa da direita na paulista e o táxi entra o carro vira para a direita o carro vira para a esquerda não tem que ser no canteiro central na faria lima na central e é bacana então tem alguns comentários que a pessoa fala eu sou ciclista porém eu falo a pessoa não pode ser ciclista para fazer um comentário desse que a ciclovia tem que ser na direita é inaceitável desculpa eu falei demais obrigada boa noite meu nome é Aline eu sou professora e fotógrafa primeiro eu tenho que admitir eu sou uma péssima motorista e aí começou a minha história com a bicicleta como péssima motorista eu abandonei de toda e qualquer forma a possibilidade de ter um carro e aí eu falei bom desde pequena ando de bicicleta gosto de bicicleta mas eu morava no interior e vim morar em São Paulo e enfim passado muito tempo comprei uma bicicleta comecei a andar de bicicleta comecei a ter uma vida mais saudável fui fazer ciclismo em outras cidades trilhas em Salesópolis e falei por que não em São Paulo um dia eu escutei de uma amiga minha olha ciclista que é ciclista não precisa de ciclovia vai andar em tudo quanto é lugar o que acontece é que a gente precisa de ciclovia para trazer aqueles que não são ciclistas para motivar o Renato que fala que tem problema de confiança e tudo mais e isso foi me criando uma inquietude e eu comecei a desenvolver um projeto que se chama Selim Cultural porque a minha formação antes de ser em fotografia é a formação em artes e é um projeto que é para incentivar pessoas que têm medo aversão ou qualquer tipo de pavor de pegar a bicicleta e andar por São Paulo esse projeto está no início mas já é um projeto que tem uma aceitação das pessoas porque ele vai levar as pessoas pelas ciclovias não de toda a cidade porque ainda está pequeno mas pela região central onde as pessoas têm mais pavor ainda de andar de bicicleta e levar as pessoas para centros culturais e outros espaços de arquitetura de igrejas enfim esse é o plano do projeto é lógico que está no começo então tem vários problemas problemas inclusive de financeiros mas o que eu mais gostei de ouvir na fala de vocês no começo quando vocês introduziram foi que a questão de aceitação ou de possibilidade de ter a ciclovia implantada em São Paulo e funcionando é uma questão de educação é uma questão de você admitir primeiro sou uma péssima motorista e por isso não faço uso do carro pronto guardei meu carro vendi meu carro enfim fiz o que eu queria com meu carro e e tentar educar as outras pessoas e tentar fazer com que as outras pessoas que têm esse problema de entender a ciclovia ou a necessidade da ciclovia é mais difícil ainda porque às vezes você fala para uma pessoa pô eu tenho um projeto aí quando a pessoa começa a ouvir ela fala assim eu vou com você porque eu não sei andar de bicicleta na rua o trabalho que os Bike Angels fazem é ótimo por conta disso eu não faço ideia do tamanho da escola que eles são mas eu sei que eles são uma escola muito importante e eu pretendo fazer também com que mais pessoas inclusive o Renato se quiser está convidado a fazer o primeiro passeio que vai ser agora no domingo para se sentir mais seguro eu acho que é isso que é o papel de cada um que se diz ciclista aqui e que se diz cidadão é educar é educar conversando com a pessoa falando para a pessoa olha não é bem assim existe uma outra visão não é bem assim porque tem rua com buraco e os carros passam entendeu tem ciclovia com buraco e os carros vão passar também e as bicicletas vão passar também é isso obrigado vamos intervenções mais rápidas será que quantas pessoas ainda tem vamos combinar de fazer intervenções mais curtinhas gente só queria complementar mais um relato e um pouco contribuindo para o debate que para mim é muito a questão de que a gente está num momento que a gente a implantação ciclovia ela possibilita que a gente pense numa cidade diferente numa São Paulo diferente mais compartilhada com esse respeito mútuo uma coisa que me incomodava bastante moro na zona norte de São Paulo era não poder andar e da minha casa até o centro da cidade um dia que eu quisesse andar estou a fim de andar a pé eu quero ir caminhar de Santana onde eu moro até o centro de São Paulo eu quero poder andar hoje eu não quero pegar ônibus eu não quero pegar carro eu quero caminhar eu quero levar mais tempo eu quero ver contemplar a paisagem só que quando eu chegava nas pontes ou na Cruzeiro do Sul ou na Ponte das Bandeiras ou na Ponte da Casa Verde eu me via ilhado eu me via ameaçado eu sentia literalmente ameaça de morte sabe isso era terrível entendeu e isso sempre me incomodou bastante sabe então a gente tem que começar a pensar no outro como o outro se sente a fragilidade do outro né o trânsito mata tanto quanto homicídios é que nem assim já foi feita uma estatística são no Brasil morre existe uma guerra que não se fala olha só a maioridade penal e tal tem adolescentes matando gente o trânsito está matando mais do que os adolescentes e ninguém não existe essa comoção tão grande sabe então é mais ou menos isso a gente pensar valorizar a vida eu acho que o ponto é esse da questão da ciclovia porque se critica ciclovia que não é segura mas as ruas sem ciclovia são muito mais inseguras e nunca vi ninguém reclamar tanto sabe eu acho que a questão é a gente pensar um pouco no outro sabe se colocar no lugar do outro e pensar uma cidade diferente tá ótimo obrigado licença pra você boa noite boa noite a todos meu nome é Felipe eu sou ciclista mas eu também sou passageiro do busão sou passageiro do metrô e eventualmente dirijo um carro a gente falou um pouquinho a única pessoa que falou a Falzoni mencionou ali as bikes compartilhadas eu acho que elas são uma grande solução vários países ali ditos de primeiro mundo eles utilizam muito isso recentemente São Paulo começou a operar os ônibus noturnos não sei se alguém teve oportunidade de pegar eles estão funcionando razoavelmente bem só que as bikes elas não são noturnas então eu não entendo muito porque a gente não pode pegar a bike 10h25 da noite pra devolver ela 11h25 então era um pedido até pra que essas bikes compartilhadas que utilizam espaço público fazem o merchandising se é laranja ou se é vermelho que elas sejam mais bem utilizadas porque cada vez mais eu vejo gente utilizando ela mas elas também tem que ter ser melhores colocadas na cidade porque o que eu vejo elas são sempre colocadas nos lugares onde há um interesse do marketing e fazer elas funcionar de madrugada que eu quero talvez tomar uma cervejinha e pegar uma bike ou talvez não mas enfim tá certo estamos encerrando ainda tem mais alguém da Ana? são mais quantos? mais dois ela e ele tá ah desculpa tem a são três são três perguntas tá bom oi eu sou a Marina e como ele disse eu também na verdade eu sou uma pessoa que mora em São Paulo e eu faço 99% dos meus deslocamentos hoje bicicleta ou a pé mas eu acho importante a gente pegar essa reflexão primeiro e tentar interiorizar um pouquinho a gente tem muito disso da modernidade tá na cidade a cidade é um campo de batalha então todo mundo tem que assumir características identidades muito fortes tem que levantar aquela bandeira então eu proponho que em primeiro lugar a gente pense um pouquinho assim tipo por que a gente já começa aprendendo puta eu sou ciclista tudo bem é uma disputa mas talvez a gente se afirmar tão fortemente assim como uma identidade tão fechada seja um jeito da gente criar uma certa ojeriza até mesmo pra categoria uma vez eu li um artigo sobre uma grande polêmica que rolou em Seattle quando eles começaram a implantar as ciclofaixas as ciclovias enfim e que na verdade teve uma polêmica muito grande uma guerra bicicletas e carros não sei o que e um jeito que fizeram um jeito que encontraram de mudar esse posicionamento foi mudar todo o linguajar que estava envolvido nessa questão então trocaram ciclistas por pessoas de bicicleta enfim tem uma matéria naquele People for Bikes naquela organização americana que é bem legal de dar uma procurada de como mudar a terminologia como transformar a terminologia numa coisa mais includente que fosse menos refratária para as pessoas é um jeito também de combater essa inimizade e um segundo ponto eu sou da teoria que toda via é uma ciclovia e eu pedalo se você está vindo é grande eu pedalo ponte eu pedalo qualquer hora do dia qualquer hora da noite mas não é todo mundo que faz isso e aí eu estava vindo para cá da USP hoje atravessando ali o Zebe Matoso subindo a Rebouças não sei o que e é um negócio que sempre me pega porque dentro das vias nós realmente somos os mais as bicicletas realmente são os mais frágeis engraçado como os motoqueiros eles esquecem que também junto com os carros junto com os ônibus eles são muito frágeis e eles esquecem disso quando eles estão com as bicicletas as ciclofágeis as ciclovias estão sendo implementadas principalmente nas vias secundárias tipo rola uma disputa muito grande São Paulo poxa pegar espaço de avenida principal pegar espaço da Paulista e tudo mais e eu realmente acho que as ciclofágeis do jeito que estão sendo implementadas são o primeiro passo mas o que tem que vir depois porque toda a topologia da cidade todo o desenvolvimento da cidade os rios as vias não sei o que os caminhos que os próprios ciclistas fazem tem caminho que eu prefiro pegar a avenida cheia de carro do que pegar a rua que tem ciclofaixa porque a rua que tem ciclofaixa é íngreme e cara subir aquilo lá depois de tipo 12 horas na rua voltando pra casa tipo de verdade se olha e fala não não sou obrigada tá bom então eu acho importante a gente transpor um pouco esse pensamento e tudo faz parte do processo né na real é o que vai é o que vai acontecer e é o desenvolvimento e a construção da política e tudo mais mas a gente pensar que talvez as ciclofágeis elas realmente tenham que ser focadas nas avenidas grandes por que que na rua secundária a gente precisa de uma ciclofágeis o trânsito é mais calmo e por que que o trânsito é tão rápido por que que as pessoas são tão rápidas por que que as pessoas na verdade dentro dos veículos elas tem que elas tem que ter velocidade máxima de 60 km por hora vamos pensar realmente em baixar a velocidade do trânsito assim eu acho que é uma pauta muito importante tá joia vamos fazer rapidinho as duas últimas que estão pedindo pra eu encerrar eu vou ser rápida a gente está debatendo muito essas questões das ciclovias que elas estão sendo mal feitas que elas estão emburacadas que a tinta está saindo e é muito importante são coisas que realmente é fato todo mundo consegue ver mas tem um debate que eu queria pegar um gancho do que o Renato falou de pensar em outras esferas que é o debate em cima do plano de mobilidade de São Paulo que está rolando agora e a revisão da lei de zoneamento assim como o código de obra que está morno para frio em relação aos não motorizados isso é um debate que precisa avançar mais que está muito centrado no carro que está deixando esse debate todo aquecido de como está a ciclovia o que ela é como ela deve ser está deixando isso enfraquecido e isso vai dizer o que a cidade vai ser nos próximos anos isso vai regular a nossa cidade Letícia desculpa obrigado Letícia agora a última pergunta ai desculpa eu pisei no seu pé perdão licença um minutinho obrigada onde está para encerrar aqui eu queria levantar dois pontos o pessoal está falando muito aqui a questão de dizer a Reginaldo da questão da ciclovia dos perigos que as ciclovias estão oferecendo por buraco essa coisa toda os grandes problemas os maiores acidentes com ciclistas se dão por duas coisas que a gente não está fazendo em São Paulo uma a Renata tem uma frase que é muito interessante que ela fala do olho no olho quer dizer eu não sei como é que a gente até hoje não exigiu a eliminação dos insufilmes você está andando numa rua de bicicleta de repente tem um ciclista um motorista do teu lado você olha para ver o que o cara está fazendo se ele está te vendo o que ele vai fazer você não vê o cara está debaixo e pior os insufilmes mais pretos são das autoridades do pessoal que faz as leis os secretários os vereadores os deputados eles andam num carro que ninguém enxerga nada eu acho que a gente devia começar a exigir que o veículo os vidros dianteiros dos veículos fossem transparentes aí o pessoal diz não a lei permite um certo grau não não é um certo grau os pedestres que vão atravessar a rua quando vem um carro os pedestres tem muita gente que tem baixa visão não pode ter nenhuma tem que ser transparente mesmo esse é o primeiro ponto e o segundo onde o ponto os maiores acidentes com ciclistas é na virada direita dos carros e São Paulo está lotada da famosa direita livre que é uma coisa que a gente herdou dos americanos que os europeus não gostam nem de ouvir falar aquele famoso a setinha verde que fica acesa para o cara entrar à direita com sinal fechado a famosa direita livre quer dizer pedir a eliminação de todas as direitas livres ou seja esses dois pontos eu acho que são fundamentais para uma política de cicloviária na cidade direita livre é um perigo vamos lá quem mais o Renato Renata não sei quem quer bem gente estamos já muito adiantados na hora eu concordo com todos os argumentos em defesa das ciclovias eu só queria voltar aquilo que eu falei quando eu comecei a minha fala que acho que a gente tem que fazer com muito muita paciência e muita delicadeza um trabalho de persuasão com pessoas que não pensam exatamente como a gente acho que a gente só vai conseguir avançar se a gente conseguir fazer isso e dos argumentos que apareceu eu gostaria de me focar no que o senhor falou que eu acho que é Marcelo que o Marcelo falou que eu acho que é um argumento ele é absolutamente é verdade que as ciclovias elas estão sendo implementadas com baixa qualidade e que a tinta de escola e não sei o que lá um monte de coisa mas eu queria fazer uma analogia com uma outra política quando você chega não sei quantos de vocês utilizaram ultimamente o sistema de saúde pública você chega num hospital um monte de coisa um monte de porcaria um monte de gente deitada no chão equipamento de raio-x que não funciona o elevador que está quebrado a tomografia que tem que te mandar fazer isso em não sei aonde porque aqui quebrou eu nunca vi ninguém defender que o hospital ou que o sistema de saúde inteiro tem que ser fechado porque essas coisas não funcionam eu acho que esse é um bom argumento quando a gente começa a pensar no defeito como alguma coisa que inviabiliza a política como um todo eu acho que a gente não é o teu caso eu sei muito bem não foi isso que você falou eu estou dando mais argumentos para nós mesmos eu acho que a gente precisa pensar nesses problemas como problemas e como desafios e como frentes de batalha que a gente deve cobrar a prefeitura insistentemente a respeito da melhoria de qualidade do sistema cicloviário o que eu acho é que a gente não pode transformar é sutil às vezes uma crítica numa crítica que trabalha com a ideia do vício de origem da política que a ideia dessa peça do Ministério Público foi essa todos os problemas significa que a política em sua origem ela é viciada eu discordo e teve uma coisa que eu já ouvi o único argumento do Ministério Público que as pessoas de vez em quando estão defendendo é que tem mais ciclovia no centro do que na periferia até desse eu discordo porque na periferia a gente tem menos problema de disputa por espaço eu usei demais a periferia aqui de São Paulo e a questão da convivência entre o carro e a bicicleta na periferia ela é em alguns aspectos mais fácil do que as nossas vias centrais porque elas são muito mais densas muito mais congestionadas então algumas ruas as estradas principais a estrada do em Boimirim a estrada do Alvarenga precisariam de uma ciclovia mas uma rua secundária na periferia ela já é uma ciclovia há muito tempo porque lá em Itapevi se você vai lá na estação de trem de Itapevi são milhares de ciclistas que chegam por aquelas ruas tortuosas da periferia sem morrer sem problema nenhum guardam a bicicleta lá eu acho que o problema maior está quando o carro começa a disputar mesmo palmo a palmo com a bicicleta que é na área central eu acho que o que a gente devia ter sensibilidade é quando a gente está enfrentando um argumento que são completamente diferentes um argumento que é um argumento que tem que melhorar a política é ruim a tinta está ruim a ciclovia está ruim excelente maravilhoso nós melhoramos deste jeito com esse tipo de cobrança e um argumento que é esse argumento do vício de origem eu acho que os dois eles precisam ser enfrentados com seus sua persuasão específica com seus instrumentos específicos mas a gente tem que reconhecer em que fronteira nós estamos trabalhando e eu convido todos nós a falarmos com os diferentes porque falar com igual a gente não precisa é curtir no facebook aí já tem bastante obrigado Renata Renata eu gostei de você eu vou plagiar uma frase que eu li de um texto do Leão Serva que é assim que tudo que a associação comercial foi contra acabou resultando ser boa para a cidade então a associação comercial foi contra a lei antifumo está aí foi contra corredor de ônibus está aí foi contra a cidade limpa está aí e está sendo contra a ciclovia elas estão aí então só para a gente ter uma ideia do quanto que a gente tem que na hora de dissolver as argumentações a gente vai lá e passa o pó passa o espanador aí os caras vêm falando daquele monte de impropriedade passa o espanador passa o espanador na hora que ficar só a essência da argumentação a gente vai ver que tem um enorme preconceito social por trás o grande problema do Brasil realmente é a questão da inclusão social e ela não vem nunca à tona da discussão então ciclovias elas são extremamente revolucionárias assim porque elas promovem a mobilidade em bicicleta que por sua vez promove uma equidade social uma igualdade social e isso essa turma da classe média não consegue aguentar então eles ficam colocando uma porção de de problemas aquelas coisas que ocupam a memória RAM de qualquer computador e na verdade se você vai limpar o problema mesmo é a nossa grande incapacidade de assumirmos que nós somos um país desigual e que é regido sobre leis extremamente preconceituosas e extremamente discriminatórias a gente vê isso muito fácil você pega assim a ponte estalhada está linda aí pega um helicóptero assim do lado da berrina e levanta assim começa a levantar e você percebe rapidamente porque que a ponte estalhada não tem acessibilidade para pedestre para ciclista e para ninguém porque do lado de lá está uma imensa comunidade e que eles não querem que tenha comunicação de pedestres do lado de lá para o lado de cá portanto ciclovia ela tem essa grande incômodo vai ter pobre passando na frente da casa dos ricos e isso incomoda portanto então é muito fácil toda vez que vem aquele monte de verborragia limpa sim é preconceito o Brasil é um país preconceituoso sim enquanto ele não conseguir assumir isso de verdade a gente não vai conseguir ir para frente e todo o resto é uma construção de um discurso de uma mesa clara para que as pessoas conseguam conversar e falar sobre isso eu tive várias experiências na África do Sul e a África do Sul é um país que tem problemas parecidos com o nosso mas eles tem uma coisa muito curiosa que é o seguinte eles colocam uma mesa limpa a mesa senta todo mundo e fala assim eu sou eles tiveram em 1950 você tinha que ter um documento dizendo assim eu sou branca cristã você é branco judeu o outro é negro zulu o outro é negro clossa as pessoas foram classificadas por um documento olha só era classificação mesmo aí a partir de 1994 quando caiu o apartheid e tudo eles começaram a discutir o país e é muito interessante porque eles sentam na mesa eu sou branca branca cristã você é branco católico judeu eu não gosto de você eu não preciso gostar de você mas nós vamos construir soluções a partir deste diálogo e o Brasil não faz isso o Brasil fica brincando que não tem preconceito enquanto tem fica brincando que o problema não é uma questão de classe classista classificatória tudo mais a gente fica se escondendo e foi na África do Sul que eu tive essa clareza o quanto a gente sucumbe por um país preconceituoso que não consegue assumir o seu próprio preconceito e estrutura cicloviária incomoda essa ferida é isso que eu tenho para dizer obrigado Renata obrigado a todos que vieram aqui pessoalmente ou estão nos assistindo pela internet vocês acabaram de ver um bate-papo com a Renata Falzone cicloativista e publisher do Bike é Legal www.bikelegal.com pode falar qual é o endereço www.bikelegal.com a nossa produção sobre essa mobilidade essa questão essa discussão está lá e o Renato simbolista que é professor da FOIA eu tinha esquecido de apresentar também que é presidente do Instituto Polis altamente e o meu site é o Selim Cultural qual? bom e foi praticamente quase uma terapia em grupo em determinados momentos participação bastante intensa e de altíssimo nível aí da plateia muito obrigado a todos foi mais um bate-papo aí da FENAC parceria com a Carta Capital obrigado boa noite aplausos 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 aplausos